Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Também que venceu o Fortaleza no final. Tem seu técnico, o Fernando Geniz, que cortou o cabelo, fez sua barba para se apresentar na CBF. Até a torcida do Fluminense estava falando que ele parecia um náufrago à frente do Fluminense. Ele chegou lá na seleção brasileira. Tudo bonitando. Aí é uma crítica aí da torcida do Fluminense. A gente tem que respeitar, né? E realmente o Fluminense aí com o treinador da seleção brasileira. E eu queria que você falasse aí, né? Se o... O que esperar do Fluminense no Brasileirão? Já que todas as atenções estão realmente no jogo contra o Internacional, né? Primeiro o Arquim no Maracanã e depois no Beira-Rio. Rapidinho, rapidinho, William. Só antes de falar do Fluminense, só mais um detalhe do Vasco, né? Paete, Paete estreou bem demais. Jogou muito bem no segundo tempo. Eu acredito que vai ajudar muito o Vasco nesse segundo turno. Vamos lá, Fluminense. Cara, as atenções do Fluminense estão todas para o jogo da Libertadores contra o Internacional no Maracanã. Torcedor, dirigente, treinador, jogador. Todo mundo só está pensando na Libertadores. Então, assim, o Fluminense no Brasileirão é um time muito regular. Isso é muito positivo, porque o Fluminense dentro de casa, especialmente, seja jogando no Maracanã ou no estádio do Volta Redondo, no Raulito de Oliveira, o Fluminense costuma ganhar seus jogos. Foi, assim, ontem contra o Fortaleza, o Fluminense conseguiu vencer ali no finalzinho do jogo, com o gol do Diego Barbosa. Então, o Fluminense, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro melhor mandante do Brasileirão. Então, assim, isso por si só já vai ser um fator fundamental para o Fluminense conseguir uma vaga na Libertadores já para o ano que vem, caso não conquiste essa. E, a partir disso, o que vier fora de casa vai ser lucro. Dentro de casa, o Fluminense pretende continuar nessa constância de vencer os jogos. E aí, meu amigo, é pensamento só na Libertadores. O time está todo voltado para isso. O clube quer ser campeão, quer muito ser campeão. O Fluminense deixou de vender o André, negou a proposta do Liverpool. milionária pelo André, uma proposta que poderia ajudar muito o Fluminense financeiramente. Porque visa realmente esse retorno técnico, desportivo, dentro do campo, na Libertadores. Então, assim, o clube está voltado para essa Libertadores estar concentrada. Vamos ver o que essa sequência de campeonato vai trazer. Mas, para o Brasileirão, é isso, entendeu? Eu acredito que o Fluminense vai classificar para a Libertadores sem grandes sustos. Pelo número de vagas que tem e pela sua constância dentro de casa, eu acho que o Fluminense não vai ter problemas para classificar para a Libertadores. Enquanto isso, lutará com todas as suas forças por essa Libertadores. O Fluminense nem pensa na Libertadores de 2024. O pensamento do Fluminense é na Libertadores de 2023. Essa é a prioridade do clube. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir. Vai ser um deboche!